CAPÍTULO 247 – UMA COMPLICAÇÃO TRADUÇÃO, GP REVISÃO, AZEL Enquanto olhava para o Azunga, que de repente se intrometeu, os olhos de Lindunga afundarão. No entanto, antes mesmo que ele pudesse falar, o grande mestre Shen imediatamente gritou com raiva, O Azunga, você não conhece as regras. Esta é a minha torre dos mil tesouros e não pertence ao seu culto do fantoche fantasmagórico. Quando ouviu as palavras enfurecidas do grande mestre Shen, aquele o Azunga simplesmente riu. Então, sem nenhum traço de sinceridade, ele juntou as mãos no grande mestre Shen antes de sorrir e dizer, Haha, meu pedido de desculpas. Eu ouvi uma comoção alta e eu fui incapaz de suprimir a curiosidade em meu coração. Portanto, eu me intrometi em seu prédio. Espero que o grande mestre Shen possa entender. Com relação às suas palavras insinceras, aquele grande mestre Shen ainda estava furioso. Então, ele disse friamente, Por favor, saia agora. No futuro, se você quebrar as regras da minha torre dos mil tesouros novamente, mesmo que seu pai seja um ancião do culto do fantoche fantasmagórico, eu incluirei você na minha lista negra da torre dos mil tesouros. Evidentemente, esse grande mestre Shen ficou extremamente indignado com as ações de o Azunga. Se não fosse pelo fato de que este último possuía um histórico extraordinário, ele provavelmente já o teria golpeado. No entanto, atualmente, sua posição não era melhor. Com relação à atitude do grande mestre Shen, aquele o Azung simplesmente riu, pois não se importou com isso. Então, seus olhos se fixaram fervorosamente na alabarda escamada ancestral sagrada nas mãos de Lindung. Escondido profundamente dentro de seus olhos, estava um brilho ganancioso. Finalmente, ele juntou os punhos para os dois, antes de sair devagar. Bang! Quando ele viu o Azung sair, o grande mestre Shen acenou com as mangas antes de fechar a porta. Enquanto ele olhava para aquela porta fechada, os olhos de Lindung brilhavam suavemente. Ele nunca esperara que o Azung realmente ousasse invadir esse lugar. Além disso, com base no brilho ganancioso dos olhos do último, ele sabia que definitivamente encontraria algum problema. Sua antiga alabarda foi refinada com sucesso. Esta transação comercial está concluída, o grande mestre Shen virou-se para olhar para Lindung, antes de ele casualmente dizer. Além disso, devo avisá-lo. Deixe a cidade dos fantoches o mais rápido possível. Lindung gentilmente acenou com a cabeça, antes de segurar as mãos e agradecer ao grande mestre Shen. Então, ele guardou sua alabarda escamada ancestral sagrada em seu saco kyan-kun, antes de imediatamente virar-se e sair. Normalmente, quando estavam refinando um tesouro da alma, a torre dos mil tesouros proibia a entrada de qualquer pessoa, a fim de evitar chamar a atenção dos outros. É claro que, se fosse um indivíduo comum que invadisse, talvez ele usasse como um exemplo. No entanto, este Wazong não era um indivíduo comum. Essa pessoa não era apenas um guardião do culto do fantoche fantasmagórico, mas seu pai também era um ancião do culto do fantoche fantasmagórico. Portanto, ele possuía uma tremenda influência e até na torre dos mil tesouros não podia se dar ao luxo de ofendê-lo. Portanto, esse assunto só poderia ser resolvido por Lindung. Enquanto olhava para as costas de Lindung, aquele grande mestre Shen suspirou suavemente. Embora ele estivesse extremamente indignado com as ações de Wazong, suas mãos estavam amarradas. Afinal de contas, o suporte que Wazong possuía era simplesmente grande demais. O rosto de Lindung estava calmo quando ele saiu do grande salão. Enquanto caminhava pelos corredores, assim que chegou ao fim do corredor, ele esperou ver várias figuras de guarda ali. Um deles era de fato o Wazong. Quando Lindung viu o Wazong, um sorriso apareceu no rosto do último. Então, ele trouxe dois subordinados antes de caminhar rapidamente e disse com um sorriso, Meu amigo, eles dizem que é preciso uma briga para se conhecerem. Devo admitir que nosso pequeno concurso na casa de leilões foi muito satisfatório. Meu nome é Wazong e eu sou o guardião do culto do fantoche fantasmagórico na grande cidade dos fantoches. Posso saber qual é o seu nome? Lindung Lindung olhou para este sujeito, que tinha um sorriso falso no rosto, antes de responder calmamente. Mesmo tendo removido o chapéu de bambu, evidentemente, Wazong ainda era capaz de identificá-lo por outros meios. Haha, então você é o irmão Lindung? Wazong sorriu antes que seus olhos gradualmente se concentrarem no corpo de Lindung. Com um sorriso, ele disse, essa esteira de oração da acumulação espiritual deveria ter algumas propriedades maravilhosas. No entanto, desde que o irmão Lindung estava interessado nela, eu naturalmente não iria arrebatá-lo. Anteriormente, coincidentemente, vi que o irmão Lindung havia refinado uma arma formidável. Haha, agora mesmo, eu não tenho uma arma. Se o irmão de Lindung estiver disposto a se desfazer dela, certamente lhe darei um preço satisfatório. Depois de ouvir suas palavras, a expressão de Lindung não mudou em nada. Evidentemente, ele esperava as palavras de Wazong. Imediatamente, ele casualmente respondeu, eu não estou vendendo. Garoto, é uma benção que meu jovem mestre esteja disposto a comprar algo de você. Não deixe de apreciar a bondade dele. Quando ele viu a resposta de Lindung, um homem de meia idade medonho parado ao lado de Wazong instantaneamente riu friamente. Ei, Wazong, seja educado. O irmão Lindung ainda está considerando. Deixando de lado, o sorriso no rosto feminino de Wazong se intensificou antes que ele respondesse àquele homem de meia idade. Estou certo? Irmão Lindung. Depois que ele falou, ele mais uma vez olhou para Lindung. No entanto, o sorriso no rosto dele parecia uma faca ameaçadora. Lindung olhou para Wazong. Neste momento, este sujeito à sua frente parecia apenas um piton venenosa sorridente e isso o fez sentir-se extremamente desconfortável e enojado. Desde que você realmente quer comprar minha arma, tudo bem então. Eu lhe darei um preço com desconto, 3 milhões de pílulas de puro yuan. Olhando fixamente para Wazong, um sorriso surgiu subitamente nos lábios de Lindung, quando ele disse. Quando ouviu as palavras de Lindung, uma pontada de choque passou pelos olhos de Wazong. No entanto, antes que aquele toque de choque pudesse se espalhar por seu rosto, o sorriso em seu rosto congelou de forma semelhante. 3 milhões de pílulas de puro yuan. Os dois homens ao lado de Wazong também ficaram evidentemente chocados com aquele preço, enquanto olhavam para Lindung como se ele fosse um louco. 3 milhões de pílulas. Essa soma era suficiente para comprar as artes marciais do nível de manifestação. Haha, parece que o irmão de Lindung não quer ser meu amigo. O sorriso no rosto de Wazong congelou, antes de enfraquecer gradualmente. Uma intenção fria estava escondida entre o riso casual dele. Afinal, todos sabiam que Lindung estava evidentemente brincando com ele, pedindo uma soma tão exorbitante. Se você acha que é muito caro, então esqueça. Lindung acenou com as mãos enquanto olhava para a expressão facial congelada de Wazong. Então, ele sentiu um pouco satisfeito dentro de seu coração. Afinal, ele realmente não gostava dele. Depois que falou, ele deu um passo à frente antes de tentar sair. No entanto, um brilho frio brilhou nos olhos de Wazong, antes que os dois homens de meia-idade ao lado dele imediatamente saíssem. Ondas de energia mental gelada começaram gradualmente a emergir de seus corpos. E agora? Você vai me roubar? Quando ele viu essa situação, os olhos de Lindung brilharam quando ele riu friamente. Lindung, eu não quero complicar este assunto. Afinal, quem não quer ter um amigo adicional em vez de um inimigo? Que tal isso, eu vou oferecer-lhe 150 mil pílulas de puro yuan para comprar a alabarda antiga em sua posse. Além disso, no futuro, se encontrar algum problema na cidade dos fantoches, você pode contar comigo. Wazong colocou as mãos nas costas, enquanto falava casualmente. 150 mil. Lindung riu. Esse sujeito é realmente um golpista. Mesmo que ele leiloasse sua esteira de oração da acumulação espiritual, ela definitivamente teria um preço muito mais alto. Eu não estou interessado. Depois que ele casualmente respondeu, Lindung escolheu ignorar aquele sujeito. Quando ele deu outro passo adiante, os dois homens de meia-idade bufaram friamente. Eles eram como duas gigantes paredes obstruindo passagem cheias de energia mental poderos. No entanto, mesmo quando enfrentou o ataque de obstrução forçada, Lindung não mostrou qualquer sinal de recuo. Com um brilho frio em seus olhos, uma onda de choque de energia mental extremamente cruel de repente saiu de dentro do seu palácio yuan. Estrondo. As três energias em seus corpos baterão solidamente, antes que uma pequena onda de energia mental emerge-se do epicentro. Então, a multidão ao redor ficou aturdida ao ver os dois homens musculosos de meia-idade sendo surpreendidos. Então, eles bateram no chão e deixaram uma marca de vários metros de comprimento no solo, antes de finalmente baterem contra um pilar dentro do grande salão. Lindung estava calmo enquanto sua mão passava suavemente por suas roupas. Durante a colisão anterior, seu corpo quase não se moveu. Embora sua energia mental fosse bastante formidável, eles não tinham comparação com Lindung. Além disso, com relação à força física, depois de Lindung dominou o corpo de bronze do trovão e a transformação do macaco demoníaco, um tapa dele era o suficiente para enviar os dois voando a quilômetros de distância. Energia mental. Quando viu que seus dois subordinados tinham sido facilmente surpreendidos, uma pontada de choque passou pelos olhos de Wazung. Então, ele olhou um pouco peculiarmente para Lindung antes de dizer, ah, então você também é um mestre de símbolos. Lindung olhou para ele, antes de o ignorar e sair da torre dos mil tesouros. Quando ele viu as ações de Lindung, o rosto de Wazung escureceu. Suas mãos subitamente se agarram violentamente, antes que sua poderosa energia mental se transformasse diretamente em uma gigantesca mão gigante e agarrou a cabeça de Lindung. Bang! Quando ele viu a mão gigante de energia mental, os olhos de Lindung brilharam quando uma formidável energia mental saiu do seu palácio de Nguan e bateu contra aquela mão gigante. Imediatamente, uma poderosa onda de energia mental entrou em erupção, fazendo com que vários espectadores se retirassem apressadamente. Você é realmente habilidoso. Quando ele viu Lindung defletindo facilmente seu ataque de energia mental, Wazung bufou friamente. No entanto, quando ele estava prestes a se mexer novamente, um rugido frio de repente ecoou. Wazung, esta é a minha torre dos mil tesouros. Se você se atrever a mexer de novo, hoje vou expulsá-lo. Lindung inclinou a cabeça apenas para ver que o homem que gritava era de fato o Grande Mestre Shen. Ha ha, desde que o Grande Mestre Shen falou, Wazung naturalmente respeitará seus desejos. Wazung casualmente sorriu e ele não atacou novamente. Afinal, o Grande Mestre Shen tinha uma reputação bastante sólida na cidade dos fantoches. Portanto, não seria sábio ofendê-lo excessivamente. Imediatamente, ele acenou com as mãos para seus dois subordinados antes de sair diretamente da torre dos mil tesouros. No entanto, assim que ele passou por Lindung, seus passos suavemente pararam antes que uma voz extremamente baixa penetrasse nos ouvidos de Lindung. Se você mudar de ideia, sinta-se à vontade para procurar por mim. Eu realmente espero evitar que o pior resultado ocorra. No entanto, se alguém não demonstra compreensão dos tempos, então talvez... Meu culto do fantoche fantasmagórico se interesse pelo seu cadáver. Enquanto olhava para Wazung, que passava por ele, os olhos de Lindung ficaram gradualmente frios. E aí E aí